A 15ª edição do Blue Cloud Fumaça Azul, Encontro Nacional de Veículos DKV em Poços de Caldas, foi assim, com muita animação. Além dos modelos de DKV, do lado de cá, um espaço para outros modelos de carros antigos. Quem gosta de uma relíquia, tinha de sobra, sem contar o tradicional mercado de pulgas. Superou todas as nossas expectativas, tanto com a frequência do público, como a presença dos veículos, foram sensacionais. Nós batemos um novo recorde agora de veículos, mais de 110 veículos expostos. Uma das grandes atrações também, que é o mercado de pulgas, onde a gente está aqui agora, superou as expectativas em quantidade de barracas, de qualidade do pessoal que veio. Foi muito bacana. O DKV Belcar, de 1967, chamou bastante a atenção no evento e pertence a Mário Menezes, que faz questão de preservar este gosto familiar por DKV. Eles fazem parte da minha vida, porque desde a infância, a minha família, por ser uma família tradicional de Poços de Caldas, e todos os irmãos do meu pai, todos usaram o DKV durante muito tempo. Então, não é uma paixão pelo carro, eles fazem parte da família. Cerca de 10 mil pessoas passaram por aqui, para apreciar, ou até mesmo, gastar um dinheirinho. Não cheguei a ver muita coisa, mas dos carros antigos, a gente gosta sempre de dar uma olhadinha, lembra com o saudosismo do maguete, é muito gostoso. Poços merecem ser evento, sempre que temos, nós estamos aqui prestigiando, viu? Que escabuí, tem que meter dinheiro para o compão daquele, viu? Nossa, maravilhoso, né? Música Música Música